Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro nesta sexta-feira. Com a vinda de indicadores norte-americanos melhores do que o esperado, o otimismo parece tomar conta dos negócios na sessão de hoje. A divulgação de que nos Estados Unidos foram eliminados apenas 11 mil postos de trabalho em novembro, antiestimativa de baixa de 125 mil vagas, levou ânimo aos investidores que adotavam a cautela à espera do indicador. Por sua vez, a taxa de desemprego no país no período teve retração de 0,2 ponto percentual para 10%. Os analistas estimavam a estabilidade da taxa em 10,2%. No mesmo sentido, o volume de encomendas à indústria norte-americana registrou o crescimento de 0,6% em outubro deste ano, na comparação com o mês anterior. Em setembro, o indicador teve alta de 1,6%. Este foi o sexto avanço do índice nos últimos sete meses. Por aqui, as atenções seguem voltadas para o âmbito corporativo. Hoje, o grupo Pão de Açúcar anunciou a compra da varejista Casas Bahia por meio da Globex. Diante da notícia, as ações da rede de supermercados lideram o ranking de altas do Ibovespa, com valorização superior a 8%. No mercado acionário, após abrir em queda, o Ibovespa inverteu tendência, acompanhando o desempenho do mercado internacional diante dos dados positivos sobre o setor de trabalho norte-americano. Na renda fixa, os prêmios de CDI operam com discretas oscilações na BMF Bovespa. Há pouco, o certificado com vencimento em janeiro de 2011 projetava taxa anual de 10,42%. No câmbio, o dólar terminou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,70. Voltamos às 8 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música